Ela está de volta, Banda Encantos, pra encantar Matões mais uma vez. Banda Encantos, dia 20 de maio no clube do Chico Grude em Matões. Todo romantismo da banda mais apaixonante do Norte e Nordeste. Garanta já seu ingresso antecipado mais barato na Mix Matões e na portaria do clube. E faça parte desta mega festa. Venha se encantar mais uma vez. Com a banda que arrasta corações apaixonados por onde faça. Dia 20 de maio no clube do Chico Grude, a partir das 22 horas. Banda Encantos e a participação do Forrozão Artesom. A vibe do ano. Patrocinadores.